Hohohohohoho! O vau surdo me perguntou o que? Mas, estranho, a palavra ABBRANDAR. Isso daqui você conhece? Eu vou tentar explicar para vocês. Mas, líbras, tradução, olha aqui ao lado e essa daqui escrita o que? As mãos estão assim e o movimento é este. Assim, devagar, porque tem esse arco em cima da cabeça, Então, isso daqui é igual dar calma, dar, diminuir, é igual aumentar, não, abaixa, diminui, abrindar, uma praia de dois centímetros para você perceber, o conter e o conter, no português. A primeira praia aplica o quê? Lá na casa, o ovo estava muito alto, porque tem uma lareira, mas o ovo estava muito alto, o perigo devia até a pessoa. Então, o homem de estratégia tem o equipamento para o ovo abrangar, o ovo aumentar não, o ovo diminuir, porque está prático, entendeu? Com o outro centímetro, com o texto, os dois irmãos discutindo, discutindo, eu pensei, vai que ele usa o briga física. Então, eu abrandei, abrandei, os dois, expulsão, abrandou, virou anunculado, anunculado. Meu, a briga, eu abrandei, e o ovo, eu abrandei. Então, eles, o limpo e a praia, o português, é possível, esses dois. A tradução é essa só, simples. Vamos!